Augusto é recenseador do IBGE. Em um dia de pesquisas no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, ele foi vítima de um crime por moradores de um prédio. Apesar de se apresentar sempre com colete de identificação, com carteira de identificação e ainda permitir que a sua foto fosse disponibilizada no grupo de WhatsApp dos moradores, ele nunca conseguia contato com três deles, que sempre inventavam desculpas para não recebê-lo. Até que ele soube que uma das moradoras escreveu nesses grupos de WhatsApp que ele tinha pinta de assaltante. Eu nem preciso dizer para vocês qual é a cor de Augusto, já que a gente vive numa sociedade racista, não é? Eu nem preciso dizer que racismo e injúria racial são crimes do Brasil. E que se você tiver algum grupo de WhatsApp em que isso aconteça, não seja conivente com isso. Agora também é importante dizer que a gente tem uma lei de 1968 que determina que todo mundo receba as pessoas do IBGE e respondam as perguntas solicitadas. E a pena de até 10 salários mínimos para quem não fizer. E a pena de até 10 salários mínimos para quem não fizeram as perguntas solicitadas. E a pena de até 10 salários mínimos para quem não fizeram as perguntas solicitadas. E a pena de até 10 salários mínimos para quem não fizeram as perguntas solicitadas.